Oi, oi, oi! Mais um vídeo. Hoje é sábado, estamos de novo no Clube Barra Academia. Isabela e o Oliver estão começando a aula de natação hoje. Então eu tô aqui, eles vão entrar agora. O Aaron vai entrar na piscina com eles, depois a Isabela vai fazer a aula. Então a gente vai ficar aqui um pouquinho, vamos levar eles no parquinho. O dia hoje tá lindíssimo, mas as piscinas externas ainda não estão abertas, porque geralmente só abrem depois de maio, assim lá pra maio. Então a gente veio pra cá porque tem uma piscina interna, aquecida, e eles queriam ir na piscina. Então a gente vai ficar, vai passar amanhã aqui assim, e depois vamos passear, vamos ver mais algumas coisas pra casa, e depois de tarde vamos lá na obra de novo, porque a construtora já ligou, já mandou umas fotos, umas atualizações, e a casa já tá, assim, só da última semana pra cá já tá bem diferente. Então a gente quer ir lá ver, pra ver como é que tá. A minha cunhada ainda não foi ver a casa, porque ela tava viajando, então ela vai lá encontrar com a gente de tarde. O que mais que a gente vai fazer hoje? Depois de noite a gente tem uma festa de aniversário, de adulto. Então vai ser um dia bem agitado. Já nadamos, já brincamos, agora é hora de almoçar. Muito bem, desenha, olha, você pode desenhar também. Tá soprando ou tá muito quente? E eu vou te falar, dona. E ó, pra quem acha que nos Estados Unidos só tem fast food, comida ruim pra comer, a gente sempre acha boas opções de salada, fruta pras crianças. Calma, olha, a sua tá aqui, cortadinha, calma. Essa é melancia. É só saber escolher. Claro que tinha hambúrguer, tinha um monte de coisa no menu, mas a gente pediu macarrãozinho pra eles com fruta e salada pra mim e pro Eron. Você gostou do seu papal ali? Gostou? Hein? Nossa, tem molho de macarrão atrás da orelha. Vamos passear agora? Então é hora de você dormir, né? Dá tchau. Tchau. Dá tchau. Tchau. Mudança de planos. Porque a gente passou em frente ao Home Goods que a gente veio da outra vez, semana passada que eu filmei. E a gente tinha visto um carpete, um tapete assim pra colocar na sala de TV que a gente amou. Mas a gente esqueceu de comprar aquele dia. Então resolvi entrar pra ver se eles ainda têm. E se tiverem eu vou levar. Olha só quantos... Isso aqui é tudo tapetão. Olha só. São todos enormes, enormes. Eu gosto de uma coisa meio assim, pra sala. Tipo, sala de estar normal. Mas aí o que a gente gostou pra sala de televisão é esse aqui, ó. Que é grandão também. E é super macio. Super peludinho. Tá aqui. Deixa eu ver, ó. R$ 299. Por esse carpete é tão enorme. Ai, não consigo abrir. Tem que pedir pra alguém vir aqui me ajudar. Pronto, eles tiraram. Aí aquele senhorzinho vai me ajudar a colocar na mala do carro. O Aaron tá trazendo o carro aqui pra porta da loja. Olha onde eles estão. Não vai dirigir mais não? O que que foi? Hein, olha. Não, não pode sair. Vamos mandar mais? Ai, de quebra. Ainda consegui fazer a sobrancelha. Eu tava super precisada. O Aaron levou as crianças no playground aqui do shopping. Eu fui fazer a sobrancelha. E agora finalmente a gente pode começar a passear, a ver as lojas que eu acho que estão todas lá em cima. E que mais? Ele cortou o cabelo. Eu fiquei brincando com eles um pouquinho. Aí agora eu fui fazer a sobrancelha. Ele tá brincando com eles. E depois a gente tá esperando a minha cunhada chegar. E a gente vai lá ver a casa. Porque desde que eu cheguei aqui, eu não tinha ido fazer a sobrancelha. Eu não tinha feito a sobrancelha ainda. E sobrancelha é uma coisa que eu não arrisco de fazer sozinha. E eu tava precisando achar um lugar. Mas eu já tinha feito a sobrancelha aqui há um tempo atrás. Eu não sabia se eles ainda estavam aqui. Aí tava uma senhorinha indiana. Foi super bem, super rápido. E bem mais barato do que Londres. Então estou satisfeita. Chegamos na parte que a gente queria do shopping. Tem uma crate and barrel aqui. Uma potterie barn aí. E bem do lado tem uma outra William Sonoma também. Então quero ir nas três. E eu ia falar que essa crate and barrel aqui é mais só coisa de cozinha. Mas já vi que ali pro outro lado... Eu vou entrar ali agora. Tem toda uma sessão de coisas pra casa. São os móveis que eu quero ver. E quando a gente foi naquela outra... Nossa, é enorme aqui pro lado. Eu não sabia. E quando a gente foi naquela outra que eu mostrei no outro vlog. A gente viu um sofá que eu amei. Mas eu esqueci de tirar foto pra lembrar qual era. É esse aqui, ó. Sofá dos meus sonhos. Esse aqui seria pra nossa sala de estar. A sala grandona. E aí na sala de televisão a gente coloca um outro. Mas... Kid friendly. O problema é que eu gosto de tudo nessa loja. Então, cada novo ambientezinho com sofá diferente. Que é mais ou menos parecido. Passa a ser o meu preferido. E é aquele que eu quero. Então não sei como que a gente vai conseguir tomar decisões. E de fato, quando a gente começar a comprar. Conseguir de fato escolher o que a gente quer. E essa aqui agora é a Pottery Barn. E sempre que eu venho aqui, eu lembro do episódio de Friends. Que a Rachel compra tudo na Pottery Barn. E a Phoebe não gosta. E ela fica inventando a história dos móveis. Pra convencer a Phoebe de que a Pottery Barn é legal. Então sempre que eu venho aqui, eu fico rindo comigo mesmo. Porque eu acho esse episódio muito engraçado. E não conseguimos escapar da loja de brinquedos também. Agora é você. Tá confortável? Conseguiu subir sozinha? E agora, finalmente, vamos lá, Vera. Olha aqui o tapete que eu comprei. Assim, depois que o cara começou a colocar dentro do carro. É que eu me dei conta. Eu achei que ia caber na mala do carro tranquila. Porque, tipo, ah, esse carro, a mala é enorme. A gente meio que, né, dá uma dobradinha. Mas não coube. Teve que vir até aqui na frente. Aí tá entre o Oliver aqui e a Isabela ali. Mas é que nessas lojas, assim, de desconto. Tipo, Home Goods, TK Maxx, tal. Tipo, gostou de uma coisa? Pega e leva. Então, a gente tinha visto esse carpete, porque ele é muito, muito macio pra colocar na salinha de TV da Casa Nova. Aí a gente, assim, não, vamos levar, vamos comprar. Porque, né, Home Goods, tal. Gostou, levou. E a gente foi embora. Esqueceu completamente. Aí só, assim, dias depois. Gente, meu Deus, a gente não comprou. E agora? Aí hoje a gente passou lá perto. Tipo, assim, ai, vamos entrar pra ver. Se tiver lá ainda, gente, eu compro. Se não, tipo, né, paciência, perdeu. A gente continua procurando. Se a gente achar outro que a gente gosta, a gente compra. Mas é que tava com um preço muito, muito bom. E é assim, é, nossa, vocês não tem noção. Vai ser uma delícia colocar o pé descalço aqui num sofá, assim, daquele sofá que te engole, sabe? Super macio, a lareira, a TV. Ai, vai ficar uma delícia. Mas, enfim, a gente parou aqui rapidinho, que tá um calor agora. E tá todo mundo morrendo de sede. Então o Aaron entrou no posto de gasolina pra comprar água e depois a gente vai direto pra casa. Chegamos, vamos ver como é que tá, ó. Todas as caixas que estavam aqui na garagem, que eram os armários, já saíram. E tão colocando a escada atrás da garagem. Vamos ver como é que tá lá dentro. Tô ouvindo barulho de máquina. Tô colocando o coronão da escada. Olha como já tá diferente com os armários. Aquela parte da sala ainda tá vazia. E aqui, nessa linha de televisão, a lareira também já tá com... Eu amei essa aqui. Porque eu não gosto daquelas pedrinhas que nem tem na casa da modelo. Eu amei essa cor. Amei o acabamento da lareira. Já imaginando aqui o sofazão que a gente vai colocar aqui. Com aquele pincete super macio no chão. Com a aeronisada, bateria visando zona. O jardim lá fora. E agora a salão. Aqui é a entrada pra garagem. Acho que não tem nada ainda. Aí vamos colocar a escada só de garagem. É enorme também. Olha o pé direito da garagem. Que giga! Agora também já estão colocando as portas. Que também são todas enormes. Porque na casa modelo não tem porta. E... Aqui fora no jardim. Que por enquanto é salama também. Aí ano que vem a gente quer fazer aquilo ali, ó. Fazer a parte de fora da casa. Fazer essa varandinha com churrasqueira e tal. Que nem que os vizinhos fizeram. Mas a gente vai deixar pra fazer isso só ano que vem. Aí a dispensa também. Que vai ficar ficando. E esse aqui é o armário. Que eu acho que vai ali em cima. Que é aqui onde vai ficar a geladeira. Aí tem outro armário que vai ali. Ai, tá ficando lindo. É tão bom ver o produto. Muito bom ver a obra assim. Mudando rápido. Eles já confirmaram. Que a data da entrega das chaves vai ser duas semanas. Assim, adiantado. Do que eles tinham falado pra gente. Que na verdade é um mês antes. Do que falaram pra gente. Quando a gente comprou a casa. Em março. No começo de março. Então assim... Não dá nem pra acreditar. Como a obra tá indo rápido. E tá assim... A gente tava vendo no outro dia as fotos. De quando o Aaron veio ver essa casa pela primeira vez. Assim, não tinha nada. Não tinha parede. Não tinha nada. Ai, tá muito, 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 muito lindo. Queria colocar arvinhos. Vamos ver o que tem aqui dentro. E essa aqui é daquelas que gira aqui assim no canto, sabe? Você abre a porta e consegue pegar as coisas girando lá dentro. Ai, tô apaixonada. Corrimão também já tá aqui. Vou tirar uns canos de obra. Eu queria muito lá em cima. Mas tão colocando corrimão. Então prefiro não atrapalhar o trabalho. E agora eu vou voltar pro carro que a gente tá, assim, trocando. O Aaron ficou no carro com as crianças. Porque as crianças não podem entrar na obra. E tem, tipo, madeira com prego no chão. Maquinário. Os caras com, tipo, aquela arminha de prego. Então o Aaron ficou no carro com as crianças. Agora a gente vai trocar. Eu vou ficar no carro pra ele entrar e ver a obra. E claro que não resistimos a dar uma passadinha na casa modelo. Mas a minha cunhada acabou de chegar. E ela ainda não tinha visto a casa. Nem a casa de verdade. Nem a casa modelo. Mas como tá com muita construção dentro da casa. E as crianças não podem entrar. A gente veio trazê-la pra ver a casa modelo. Não queria ir lá fora, mas acho que tá trancada. É, não. A porta tá trancada. Não posso ir lá fora. Porque algumas casas... É que assim, as casas são todas... Sei lá, cada condomínio tem, não sei, X, digamos, 10 plantas diferentes. Aí você escolhe qual planta que você quer. E depois você vai adicionando coisas. Então algumas casas têm o adicional da varanda fechada, assim, né? Fechada não. Coberta. Com uma janelona e tal. A nossa, por acaso, não tinha. Mas é uma característica da casa que a gente adora. Então a gente quer adicionar, tipo, né? Por conta própria mesmo. Mas aí, ano que vem, como esse ano, né? A gente tá comprando a casa, mobiliando tudo, montando tudo. Fazendo o basement, o porão. Então, o lá fora vai ficar pra depois. Porque senão, né? Haja, haja conta bancária. Mas eu queria ir lá fora, assim, só pra ver. Como é que tá? Dá pra ver aqui, né? Pela janela. Mas eu queria andar lá fora. Pra ter uma ideia, assim, de... De tamanho. Que é bem boa, bem grande. A gente quer colocar uma churrasqueira. Quer colocar, tipo, aqui fora. Pera aí, deixa eu mostrar. Aqui tem, tipo, uma mesinha. Aí ali, não sei se dá pra ver com reflexo. Eu tenho, tipo, uma área. Umas cadeirinhas, tipo, como se fosse um sofazinho. Uma área pra sentar. E a gente quer colocar aqui, assim. Colocar uma churrasqueira. De repente, colocar uma outra lareirinha. Tipo, sei lá, um aquecedor externo. Uma mesinha e tal. Aí a nossa casa tem essa porta aqui, né? Que é a que vai pra janela. Mas não temos aquela portona. Tem só uma janela. Aí talvez, no futuro... Aí talvez, no futuro, a gente abra e faça. Dependendo do quanto a gente realmente usar essa varanda lá fora. E talvez a gente expanda e faça essa janelona também. Mas, por enquanto, pro verão do ano que vem, a gente quer fazer essa parte fechada ali fora também. E essa é a minha vista preferida. Acho que, pro resto da minha vida, nunca vou me cansar. Peça a vista, esse pé direito gigante. E ver minha sala lá embaixo. Que bagunça é essa, hein? Não, fica aqui. Não, não, não. Não, 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 não. Você tem que ficar aqui. Não. Onde você vai, hein? É. Volta aqui. A vela tá se escondendo no armário. Ei! Ahá! Não, volta. Porque essa casa não tem porta, então não tem como te fechar. Não, essa privada não funciona. Volta, olha. Esse é o seu quarto? Tchau! Você quer ficar sozinha no seu quarto? Eu vou fazer aqui. Pode. Esse é o quarto do Olha. Você sabe. Você sabe, né? Não, Olha, não. Não. Olha. E essa aqui é a outra casa modelo que eu não mostrei da outra vez. Porque essa aqui é a única da casa, de todas as casas modelo, é a única que tem um banheiro. E a Bela, do nada, assim, ficou desesperada pra fazer xixi. Então eu vou aproveitar pra mostrar essa aqui também, porque eu não mostrei da outra vez. A planta é completamente diferente, tá? Mas essa aqui, olha, tem um escritório também. Aí a nossa porta também vai ser assim. Essa porta dupla. Que fecha assim, tá vendo? Que fecha assim. E aí o meu armário. Armário não, né? Sei lá como é que se chama. Essas prateleiras também vão ser assim, brancas. Mas eu não vou ter essa escrivaninha. Vai ser só, tipo, prateleira com armário aqui embaixo. A janela. Aí aqui. Essa aqui é uma casa de um andar só. Então pra lá tem um quarto. Ali a entrada aqui tem outro quarto. Vamos ver. É um quarto ou uma sala de jantar? Não lembra? Não, é um quarto. Aí ali é o banheiro. Aqui tem um armário. Aí aqui tem um quarto. É, essa casa aqui não tem o segundo andar. Então é todo plano aqui. Aqui tem um banheiro. Com uma banheira e um chuveiro aqui. Aí o que mais? Aí esse aqui é o meu closet. Tem só um armário e cinco portas. Aí pra cá. Aqui tem a entrada. Aqui tem o escritório. Aqui tem a porta da garagem. A lavanderia aqui também é embaixo. E aqui tem outro quarto. Acho que essa casa tem dois quartos só. Ah não, tem três. Tem outro lá no fundo. Um armário aqui quando entra. Aí tá aqui todo o quarto. Com um banheiro. E esse banheiro tem um chuveiro. E vamos ver. Essa casa aqui, a diferença da nossa é que todos os armários são brancos. E no nosso todos os armários são marrons. E assim, pra cozinha, eu prefiro armário branco. Mas na nossa casa a gente não teve essa opção. Porque já tava tudo pré-encomendado. Mas pra todo o resto, assim, pra sala de jantar, pros banheiros, eu prefiro armário marrom. Então, a nossa casa toda é de armário marrom. Aí ó, essa sala é assim. Tá aqui a sala. Aí a cozinha. Com uma ilha só. Uma ilha grandona, mas uma só. E aqui do outro lado, a sala de jantar. Aí tá vendo assim, pro armário da sala de jantar, a nossa que é escura, eu prefiro do que essa branca. Mas aí a cozinha... Eu pessoalmente gosto de cozinha com tudo branco. Eu não gosto dessa bancada preta também não. Eu gosto de tudo branco. Mas a nossa é o contrário, né? O armário escuro com as bancadas claras. Mas enfim, amo do mesmo jeito. É que se eu tivesse escolhido desde o começo, aí de repente eu teria escolhido pra cozinha uma cor diferente. Mas não quer dizer que eu não goste da cor da nossa cozinha. Eu adoro. E acho que combina assim com todos os outros acabamentos que o designer escolheu pra casa. Mas aí sempre que eu vejo minha cozinha branca, eu fico... Ai, cozinha branca tão linda. Mas enfim, a cozinha marrom também é linda. Aí aqui tem o outro quarto. É que é a suíte principal. E na nossa casa, os acabamentos vão ser assim, tá vendo? O nosso chão acho que é mais escuro. Mas o nosso azulejo é assim. Branquinho. Nosso chuveiro vai ser assim também. Tá vendo essa bancadinha? Mas a nossa pedra, eu acho que é toda branca. Segundo a descrição. Então vai ser essa parte assim branquinha meio imitando mármore. Com essa pedra. Mas a nossa banheira é igual a essa, assim. Não é igual a da outra casa modelo, não. E o nosso chuveiro também é igual a esse. E essa casa modelo aqui onde eu tô também tem um basement que tá completo, né? Que tá construído. Enorme. Mas eu não quero deixar a Isabela sozinha aqui. Então veremos se ela vai acabar os negócios. Mas então, essa semana, a gente passou rapidinho no escritório da corretora, lá da construtora. Aí falaram que essa semana eles vão confirmar com certeza qual vai ser a data, então, que a gente tem que ir, eu acho que na prefeitura, sei lá, pra assinar o contrato. Tem que trazer toda a papelada da hipoteca, do banco e tal, pra assinar o mortgage. E aí, no dia, né, que isso tudo acontecer, a gente já sai de lá com a chave em mãos. Então é porque a casa já ficou pronta. E então, originalmente, quando a gente comprou a casa, falaram que ia ficar pronta no verão. O verão aqui vai de junho até agosto. Então que já era ótimo, porque era uma casa novinha. A gente queria construir mesmo uma casa. Era uma casa novinha, mas se a gente tivesse construído, tipo, do chão, ia demorar um ano e pouco. E então a gente tava meio assim, ai, será que a gente quer, né, esperar isso tudo? Ia ter que alugar alguma coisa? Porque não ia ter como ficar na casa da minha sogra esse tempo todo. Aí, né, mudança pra casa da minha sogra. Até achar alguma casa pra alugar, um apartamento. Mudança, depois muda de novo. Então quando a gente achou essa casa que já tava mais da metade construída, a gente não ia poder escolher todos os acabamentos, as cores e tal, que já tava tudo pré-encomendado, né, assim, já tinha sido decidido por um dos designers da construtora. Mas acabou que a gente gostou, assim, era a planta exatamente que a gente já tinha visto, exatamente a planta que a gente queria, os acabamentos, né, como eu tava falando, a única coisa que eu teria mudado, se fosse minha escolha desde o começo, era a cor da cozinha. Mas mesmo assim, tipo, eu amo a cor que tá aí. Foi até bom, tipo, ter visto outras coisas, outras casas com a cor diferente. E, tipo, eu acho que na verdade, na vida real, eu vou gostar mais dessa cor escura do que da cor branca, que é uma coisa meio Pinterest, né, aquela cozinha toda branca e tal. Mas eu amei a cor dessa cozinha, assim, o... Todo o esquema de cores, sabe, da casa, nossa, maravilhosa. Então, aí depois que a gente comprou a cenota da papelada, pagou depósito e tal, aí começaram a dar um gás, né, na construção. Aí falaram, ó, então a casa, na verdade, a casa vai ficar pronta fim de junho. Que já tava ótimo pra gente. Aí agora, tipo, né, hoje é sábado, todo fim de semana, todas as vezes que a gente veio aqui que era fim de semana, tinha uma equipe inteira, tão trabalhando, assim, sete dias por semana. Então, aí agora falaram que a casa vai ficar pronta no final de maio. Então, a gente ainda tá com esperança de que talvez adiantem até um pouquinho mais. Mas aí, então, aí a menina lá do escritório falou pra gente que, então, essa semana vão fazer, tipo, uma inspeção final da construtora, porque eles têm que marcar com antecedência, né, qual vai ser o dia do closure, da entrega da chave, da assinatura final do contrato e tal. Então, que eles vão confirmar essa semana, então a gente já vai saber. E aí a gente vai começar, então quando a gente souber a data, aí a gente vai começar a comprar as coisas, encomendar coisas, tipo, ligar pra gente vai marcar a internet, pra fazer a instalação, pra começar a obra do jardim, né, pra fazer tudo landscaping, grama, grade, essas coisas. Começar a obra do porão, da lareira. Então, é, estamos ansiosos. É, é, é. E, como nós olhamos no jardim. Bem, chegamos em casa. A gente foi numa festa de aniversário agora e eu esqueci de levar meu celular. Então, esqueci de levar câmera, não consegui filmar nada, mas foi uma festa super legal. Foi uma festa surpresa de aniversário de um amigo do Ero e a gente foi num pub irlandês. Engraçado que todas as vezes que a gente saiu de noite aqui em Denver, até, nessas semanas que eu tô aqui, né, até agora, foram sempre pra pubs ingleses, irlandeses, escoceses, então, o que não falta por aqui são pubs. Foi uma festa super legal. Eu, sim, eu acho que o Aaron fez uns filminhos que chegou, tipo, um carinha tocando get it for. Ah, porque o aniversariante, ele é americano, mas é filho de irlandeses, então, ele é irlandês e ele gosta de tudo relacionado com a Irlanda. Então, a festa foi num pub irlandês, teve um carinha tocando lá, gaita de folhas, uma música tradicional da Irlanda. Foi super legal, mas eu esqueci. Foi de bolsa pequena, esqueci de levar tudo, então, era pra ter entrada no blog, mas não vai ter muita coisa. Então, agora tá na hora de dormir, vou tomar outro banho, tirar a maquiagem, colocar o pijama. Tô cansada, porque hoje o dia foi longo, a gente fez muita coisa. Isso começou cedo e amanhã temos mais um longo dia pela frente, de coisas legais pra casa. Então, é só pra dar um tchau. Obrigada por assistirem mais um vídeo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!